Pra economizar. Eu fico imaginando, você tá no meio do mar, do oceano ali, não sei o que lá. Você arranca a roupa e fica navegando peladão assim, mora assim, tipo, é isso? Você faz umas coisas dessas assim, dá? Dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra dar, você fez? Não, já fiz muito mesmo. Você navegou pelado? Especialmente... Você tá numa gringa. Especialmente lá em Ibiza, né? Lá em Ibiza? Cara, deve ser uma sensação de liberdade. A gente já fica meio soltinho em casa, peladinho, quando vai ali na sala, pega uma água, a gente fala assim, nossa, eu tô livre. Imagina você navegar num veleiro no meio do oceano. Eu vou contar uma também, então. Conta, vai, porra. Eu tava até com uma namorada minha, lá na Ribeira do Cavalo, que é uma praia muito bonita em Portugal. Atualmente eu vivo lá em Portugal. E a gente tinha acordado de manhã, não tinha ninguém, a gente tinha ancorado numa área super... Paradisíaca. Paradisíaca e privada. E a gente acordou, ficou pelado ali fora, tomando sol, né, o café da manhã. Aí daqui a pouco veio uma turma de caiaque. Mas veio assim, sei lá, uns... Bota aí uns 30 caiaques, né? Maravilhoso. Mas eles passaram, eu tava sentado aqui, a minha namorada ali, e a gente, né, os caras passando aqui do lado. Eu falei assim, ah, eu não vou levantar e botar a roupa. Eles é que vão ter que ficar com essa situação. E ela fez a mesma coisa. E o meu barco tem a bandeira da Espanha. Por quê? Eu tava em Portugal, porque o barco eu comprei em Barcelona. Ah, tá, tá, tá. Aí quando passou o último, assim, o cara olhou e falou, viva la Espanha! Aí você... Aí levantou o Max... Maxi... Bom dia, que tal, caiaque? Bom dia, muchachos! Que tal, que tal?